Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Baroni. Eu gravei um podcast com o investidor Sardinha, o Raul Sena, onde a gente falou sobre o preconceito com os fundos de CRI. E será que vale a pena investir nesse tipo de ativo? Então, vale conferir um recorte muito legal com o investidor Sardinha. Mas antes disso, lembre-se de assinar o nosso canal, dar aquele joinha, compartilhar com os amigos e acessar todo aquele conteúdo disponível aqui que a Suno prepara para vocês. Então vamos lá, Professor Baroni, Raul Sena, o investidor Sardinha. Eu falo uma frase que ela é pesada, mas eu acho que ela é bem verdadeira. Que é assim, a única verdade que existe no mercado de capitais é a autorregulação. De novo, é uma frase pesada, mas eu acho que ela é verdadeira. A única verdade. Por que ela é a única verdade? Porque, invariavelmente, o mercado vai se autorregulando. Sim, ele tem que se autorregular, senão ele deixa de existir, né? Por isso que é um mercado. E aí é onde entra o meu trabalho, eu tento promover essa autorregulação. Então eu tento valorizar quem está buscando estar mais alinhado à indústria. Eu tento valorizar o cotista que, de fato, tem esse perfil e etc. Então, assim, eu acho que esse é um ponto. Mas, para agora voltar à questão do fundo de CRI, né? O fundo de CRI, ele tinha um preconceito muito grande. Porque as pessoas vieram, um fundo de CRI, tem dois tipos. Aquele que veio com a cabeça do fundo de crédito FIDICS da vida, assim, onde você não consegue entender muito bem o que está ali por detrás da carteira. Os fundos de crédito privado básicos, assim, que a gente encontra no mercado. Ou que vieram com aquela cabeça do investimento nos Estados Unidos, do Mortgays. Que deu aquele problema em 2008, aquela coisa toda. Então vieram com dois preconceitos totalmente errados. O CRI é, essencialmente, tanto que se você olhar a nossa indústria hoje, 38% do mercado de fundos imobiliários é fundo de CRI. Eu vi, fundo que é o fundo de papel, né? E quantos defôs, quantos problemas nós tivemos? Pouquíssimos. E os pouquíssimos problemas que nós tivemos foram coisas muito específicas. E você acha também que não teve muito problema em virtude do tempo de mercado desses fundos também? Pô, mas existe fundo de CRI desde 2010. Dez anos pra esses títulos, tá? A maioria deles tá próximo do vencimento agora. São títulos de cinco, seis. Assim, não creio, tá? Eu acho que... Não, não creio. Sinceramente... É um preconceito que eu tenho, por isso que eu tô perguntando. Não, não, mas eu acho que, assim, é um preconceito legítimo. É mais um preconceito, eu tô falando, eu não tenho esse conhecimento tanto quanto você. Não, 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 mas você tá certo. Em 2016, 15, 16, eu fui pra São Paulo. E vários gestores podem te contar isso aí. Eu fui dentro da gestora e falei assim, cara, eu não saio daqui enquanto eu não entender. E quando eu entendi, eu falei, caramba. Então vamos lá. Não estou tentando te convencer. Não, eu sou... Mas eu vou te mostrar. Eu que perguntei pra ser convencido. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos pegar hipoteticamente, aqui por hipótese, tá? O dono do Flamboiã aqui, que é um shopping bem conhecido aqui em Goiânia. É o Lorival. Lorival Lousa, né? Vamos supor que o Lorival Lousa queira fazer uma expansão lá do Flamboiã. Naquela região ali onde tá o McDonald's, o Outback ali, ele quer ampliar o shopping até lá. Até aí eu pego. Vai emitir um CRI ali, beleza. Então, mas vamos entender o que é essa mecânica. O Lorival Lousa pode simplesmente pegar lá, por hipótese, tá? 50, 60 milhões do bolso e falar, vou bancar isso daqui. Pode fazer isso. Ou ele pode ir num bancão e falar assim, bancão, me dá aí 50 milhões e eu te pago X% ao mês e você financeir essa obra pra mim aqui, tá? Mas, que aí é onde entra o CRI. Ele pode virar e falar assim, vamos fazer um CRI. O que vai ser esse CRI? O CRI, ele é um financiamento. Ele chama Certificado de Recebível Imobiliário, mas, esquece essa palavra complicada, Certificado de Recebível e chama de financiamento. O Lorival Lousa vai fazer o seguinte, ou Securitizadora... Isento de R. Isento de R. Securitizadora, vem cá. A Securitizadora vai vir e vai vir junto com o fundo imobiliário pra ancorar essa operação. Que vai falar o seguinte, olha, eu vou te dar aqui esses 60 milhões, esses 50 milhões, e aí, Sr. Lorival Lousa, esses locatários todos aqui, a Boticário, a Cacau Show, a Renner, o McDonald's, o restaurante aqui, tudo, que paga o aluguel pro senhor, ao invés do dinheiro ir pro senhor, ele vai ficar vindo pra conta aqui em separado pra pagar essa PMT, pra pagar essa parcela. Então, durante cinco anos, a gente vai antecipar esse valor pro senhor e a gente vai receber aqui uma taxa, um juro, uma correção monetária, inflação mais sete, CDI mais quatro, seja lá o que for, e os aluguéis, quando a Boticário pagar o aluguel, o boleto, não vai pra conta aí do Flamboiã, vai lá pra conta da Securitizadora. O fundo imobiliário que é crisista, um nome feio, né? O fundo imobiliário que é crisista, ele vai lá nessa conta todo dia, todo mês, numa determinada data, a Renner, todo mundo pagou os aluguéis, vai cair lá, o fundo vai lá e vum, morde o que é dele. Pega pra ele. Pega pra ele. E você que é cotista do fundo, vai se beneficiar desse processo todo. Então, até aí, esse é o procedimento, pra mim, esse era o procedimento normal de emissão de CRI. Então, por exemplo, quando eu vou emitir, eu posso investir diretamente num CRI, sem um fundo imobiliário, posso investir diretamente. Você é pessoa física. É, renda fixa. Vai lá um CRI. Pode, mas só que aí que entra um CRI desse, talvez não vai chegar pra pessoa física. Não, não, não chega. Não chega. Chega pra, se você tiver um patrimônio legal, chega, eu tenho na minha plataforma de investimento lá, tem os clientes de alta renda, você consegue algumas oportunidades pra ele, tem que desembolsar uma grana maior, né? Isso. Um tantão, e não diversifica tanto. Ele taca num CRI. Exatamente. Mas tem. E 99%, só segurando a sua pergunta, e 99% das pessoas físicas, mesmo tendo esse acesso, não vão saber avaliar o real risco. E aí que mora o diabo. Porque assim, aí quando que você investe em um CRI, com certa segurança... Você não vai investir em CRI? Só quando... Não, quando um CRI é emitido, um CRI e um CRA, quando eles são emitidos por empresas... Mas aí a taxa é amassadíssima. Horrível. É, por isso que o fundo de CRI resolveu esse problema. Porque as ofertas que vão pro fundo de CRI são ofertas restritas e com cheques específicos. Mas aí que tá, muitas vezes são de empresas de capital fechado, essas empresas que estão lá, onde essas empresas pegou esses CRIs, né? São de capital fechado, e aí o fundo tem esse trabalho de reconhecer esses CRIs. Exatamente, mas aí entra o trabalho do gestor. O gestor que tem lá 50 CRIs na carteira, ele vai ter o shopping Flamboyant, e ele vai ter toda essa análise do crédito dos locatários do Flamboyant, que normalmente são franquias. É aí que eu não consigo confiar. Esse é meu problema. Então, mas aí que tá. Se você olha historicamente, isso não deu problema. É. E como é uma dívida estruturada, ela é feita pra não dar problema. Eu vou te explicar como. Não, nem deveria dar problema mesmo. Se a parcela desse CRI é 500 mil reais, eles fazem de um jeito que esses aluguéis são 600 mil. Ah, eles colocam uma gordura ali. Uma gordura ali. Então, isso vale, por exemplo, um loteamento. Agora na pandemia, como é que ficou? Os fundos de papel. 15% teve que ser reperfilado, diferido. 15%? É nada. É nada, é pouco. Não, eu imaginei que você ia falar 50. E tanto que os fundos de CRI, não, e foram diferidos, não foi default. Não deu default nenhum. Não deu default. Não, então foram... É um mercado maduro. No meio de uma pandemia dessa, atrelado aluguel, não deu default. Mas aí que entra o X da questão. No meio da pandemia, o que as pessoas fizeram? Foram atrás de imóvel. Porque o cara começou a ser demitido, tudo. Mas não comercial. Não, mas veja bem. O que é que origina um CRI comercial? Normalmente é um contrato BTS com uma empresa de primeira linha. Então, no final do dia, quem é o seu devedor? É a Casas Bahia, lá, a Via Varejo. É isso. Então, a Via Varejo é uma empresa que tem um contrato de aluguel de um galpão logístico e paga lá 2 milhões de aluguel. O dono do galpão, ele tem um contrato de 10 anos com a Via Varejo. Não vai romper. O que é que ele faz? Não, nem pode, porque é um contrato BTS. O que é que ele, dono do galpão, deixa eu te explicar como é que funciona a operação dessa. você é dono de um galpão que está locado para a Magazine Luiza Via Varejo, Magazine Luiza num contrato de 10 anos BTS. Certo? Você vai ficar recebendo lá 1 milhão, 2 milhões, todo o meio de aluguel. Mas, pô, você é um empreendedor. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar a secretizadora? Vem cá. Fundo imobiliário? Vem cá. Tá vendo aqui, 10 anos de contrato? Eu tenho um contrato na mão. Esse contrato vale dinheiro. Muito. Muito. Então, o que você vai fazer para mim? Me antecipa aqui, vou falar por hipótese, 50 milhões de reais, 100 milhões de reais. O contrato aí recebendo esse dinheiro de você. E a Casas Bahia, quando pagar agora, ela vai, o dinheiro vai para a sua conta. E o excesso vem para a minha, mas a razão... O mercado financeiro é o satanás intermediário mesmo, né? Que loucura. Exato. Eu não sabia dessa parte. E aí, o que você, empreendedor, vai fazer com esse dinheiro? Paciocina. Você é empreendedor? Vai meter mais. Vambora, crescer. Então, quando eu fui lá com os políticos, né? Defender a não tributação de fundo imobiliário. Exatamente isso. Era a maior burrice do mundo você tributar fundo imobiliário. E eu expliquei com outros argumentos ainda, porque eu nem sabia do... Falei assim, porra, nem imaginei o mercado terciário que você está imaginando. Você foi além. Eu cheguei ali no mercado primário mesmo da coisa. Falei, gente, pelo amor de Deus, vocês estão ficando loucos. Não só por conta de CRI. Você peça atenção no seguinte, a quantidade de construção. Essa galera tudo levantando essas construções desse tamanho. Eles estão achando que é o que a pessoa física que está construindo prédio desse jeito para alugar para quem está maluco. Se faz uma coisa dessa, você desaquece. E que mercado que sempre levantou o Brasil, né? Toda crise. 65% das grandes, 65%, para ser mais preciso, 64% das grandes operações imobiliárias que tiveram nos últimos anos foram via fundos. É lógico, não faz nem sentido. E olha que o nosso mercado é nada. Era para ser 99. Era para ser 99. Era para ser 100. Esses outros estão viajando na maior nela. Exatamente. Estão viajando. A operação imobiliária que você vai fazer na pessoa física, é ir lá, comprar o seu apartamento, não dá nada isso aí. E detalhe, comprar o apartamento muitas vezes de um fundo imobiliário. E se não foi de um fundo imobiliário, deveria ser. Está errado. Exatamente. É um fundo de desenvolvimento. Exatamente. Não faz sentido. Então assim, o CRI, ele é uma fonte de financiamento. Faz sentido. Então quando você pega, por exemplo, operação de terreno, operação linda de ser feita, você precisa comprar um terreno... Eu nunca vi ninguém falando com tanta paixão de fundo imobiliário, operação linda. Você vai dizer, porra, linda. Nós estamos aqui no setor marista, não é? O setor marista tem um monte de obras subindo aí. Como é que você, você é um empreendedor, como é que você chega aqui e compra um terreno desse? Você não dá conta. Ninguém dá. Então o que você faz? CRI, fundo imobiliário, securizador, vem cá. Eu preciso comprar esse terreno aqui para construir um prédio. Quanto custa esse terreno? Ah, custa 15 milhões de reais, 20 milhões de reais. Puta, não tenho esse dinheiro. Eu preciso comprar esse terreno. Então fala, tá bom. Pode comprar o terreno. Comprou o terreno? Então tá bom. Comprou o terreno, vamos começar a... Vamos lançar e vamos começar a vender esse negócio, certo? Aí você entra, incorpora, vai começar a vender. Quando começar a subir, o que você faz como operador imobiliário do processo todo? À medida que você começar a vender, você já vai lá e amortiza. E amortiza a dívida? É o chamado cash sweep ali, né? Você já vai, começa a amortizar a dívida aqui. Para diminuir o juro. Para diminuir. E à medida que você vai diminuindo, você vai liquidando aqui, a sua dívida vai diminuindo, vai chegar uma hora que você pagou o cara do CRI, que te financiou. Eu que sou cotista do fundo, ganhei lá a CDI mais 4, CDI mais 5. Você, depois de um determinado estágio da obra que já está com ela lançada, super bem vendida e a coisa está fluindo bem, é o teu lucro. Não, e ainda vem um fundo imobiliário que vai querer alugar esse negócio, pega o prédio inteiro para ele. Pode acontecer. Ainda vem e fala, gente, agora vamos alugar, está pronto. Aí você vai e tributa o fundo imobiliário. Fudeu, acabou com tudo. Com 60% na esfera. O emprego, o emprego, o governo vai... Eles queriam 15%, então você imagina, 15% na primeira, 15% na segunda do outro fundo de desenvolvimento, 15% na terceira. Quando o governo falou que é tributar, o nosso discurso junto ao governo, os políticos, tudo é o seguinte, quem falou tributar, vou ganhar na renda ali, separou na primeira derivada da análise. Realmente, você vai ganhar lá 800 milhões por ano, resolve nada no governo. E arrebentou com tudo. Aí o ITBI, porque você vai ter um galpão de 300 milhões de reais que vai ser vendido, quanto você vai pagar de transferência lá em Vitória, lá em Recife. É uma burrice. É uma burrice. É o contrário. É uma burrice. Mesmo sem enxergar a terceira fase, se você enxergar só assim, início ali, se você enxergar só o básico, já estava fodido já, já lascava com tudo. Exatamente. Aí o que ia acontecer? Você ia até fazer talvez investidor estrangeiro para financiar e vender o Brasil. Não, isso ainda tem a loucura. Absurdo. Isso ainda tem a loucura. Empresas de acabamento, sei lá o quê, Duratex, tarará, loucura. Outra bobagem. Se você tem fundo imobiliário, você desonera do governo também a necessidade de ficar se preocupando tanto com a previdência das pessoas. Porque as pessoas, a partir do momento que você tem um fundo imobiliário, que você constitui, as pessoas começam a investir, vai chegar uma hora que ela fala assim, previdência, você já não é mais tão importante para mim. Ou seja, o capital privado alimentando o próprio capital privado. Ou seja, o governo deveria fazer, vou usar um termo errado, mas enfim, deveria fazer a propaganda, deveria propagar o fundo imobiliário. Mas deveria mesmo, termo errado não, deveria propagar mesmo. Eu já brinquei muito com isso. Você imagina o seguinte, ele pode colocar agora o seguinte, olha só, se o governo quiser criar daqui a 10 anos uma regra, que eu acho que ele vai aproveitar para criar em algum momento, fala assim, cara, se você já tem mais do que a renda da aposentadoria vindo do fundo imobiliário, aí você não recebe. Não vamos longe. Você pega aqueles ministérios, o congresso, aquela coisa tudo ali, aquilo ali é de 1960, sei lá, né? Pô, aquilo ali merecia um belíssimo retrofit. Vende tudo isso para um fundo imobiliário, vai dar rateio, cara. E dá mesmo. Por quê? Porque você vai ter o governo como o seu locatário, num cap rate vai de 8, 9, 10, seja lá o que for, você retrofita tudo aquilo ali, você moderniza tudo aquilo ali, você traz tecnologia embarcada para aquela... A instituição privada paga para melhorar? O governo paga um aluguel que é muito mais barato que a manutenção, porque tem desvio em todas as esferas. Você não queria ser dono de todas as sedes da Polícia Federal do Brasil? Todo mundo. Pelo amor de Deus. E a Polícia Federal ia ser muito melhor atendida, porque você tem uma instituição privada fazendo aquela manutenção. É isso. A Polícia Federal ia economizar dinheiro, porque aquele patrimônio, tanto aquele patrimônio imobilizado quanto o custo de manutenção, quando ele deixa sucatear, é pior. Não, e hoje a Polícia Federal, por exemplo, aqui em Goiânia, é ali em frente ao Areião. E se ela quiser sair daqui 20 anos, cara, eu estou de frente para o Areião. Se eu quiser incorporar e derrubar aquilo ali, incorporar, eu vou ganhar ainda 10 vezes mais depois de ter ganhado um contrato de 20 anos. E é uma loucura, é lindo, né? Vai lá e constrói o novo prédio com a Polícia Federal, reformado lá onde a Polícia Federal quiser. Cara, realmente... Você embarca a tecnologia. Mas isso aí é uma coisa que a gente devia apresentar. Ainda bem que você apresentou esse argumento aqui. Não, mas eu falo isso. Aos poucos isso vai chegando. Você fala isso? Falo, claro. Porra. Falei muito nessa... Por exemplo, eu vou pegar um ativo e vou jogar dentro de um fundo imobiliário. Você tem que pagar um ganho de capital absurdo. É. Às vezes as pessoas não raciocinam. Você fala assim, ah, essa família aqui tem um imóvel que é um supermercado aqui ou é um galpão ali perto de Aparecida e Goiânia ou é não sei mais o que e tal. Isso está marcado lá no imposto de renda dessa família, dessa pessoa a 500 mil reais. Aí hoje o negócio vale 5 milhões. Quem vai pagar esse imposto, esse ganho de capital? Então, nos Estados Unidos teve uma época que teve um movimento chamado de UPREIT. Se você for sair para integralizar num fundo imobiliário, num REIT, no caso, você não paga imposto. Por isso que eu estou falando, o governo deveria incentivar, deveria virar para essas pessoas e falar assim, cara, o que você tem aí de patrimônio, se você subir para um fundo imobiliário você não paga imposto. Traz para o fundo imobiliário. Se algum dia você desintegralizar, se você vender, aí você paga todo esse ganho que foi diferido. Então, o que está faltando, na verdade, é justamente ter um, eu não vou chamar de incentivo, mas ter pessoas dentro do governo dispostas a dar mais eficiência ao fundo imobiliário. quando acontece esse tipo de votação, tradicionalmente no Congresso, dessa vez eu não entendi, realmente não entendi, porque normalmente sempre chamam pessoas para discutir, a discussão foi muito pequena, foi muito rasa. Não, eu acho que pela primeira vez, por isso que hoje eu estou muito mais tranquilo, pela primeira vez as pessoas no governo ouviram, eu tenho vídeo, está no meu Instagram, eu não fui lá pessoalmente, mas eu falei com o relator, a gente fez live com ele, a gente fez live com deputados que estavam falando sobre isso. Não, então foi bom, porque normalmente é isso, o debate público. Eu não vi. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que o Paulo Guedes, então muito obrigado, inclusive. Que o Paulo Guedes falou exatamente sobre isso. Ele falou assim, ele até deu um exemplo de uma gangorra, a gente veio aqui, colocou a coisa, a gangorra foi lá em cima, aí depois o pessoal começou a pesar, aí ele cita, eu coloquei até esse trechinho do vídeo, ele fala fundo imobiliário, por exemplo, aí as pessoas foram lá, nos explicaram como é que é, aí a gente equilibrou melhor a gangorra. Quando que o ministro da Economia falou tão abertamente sobre fundo imobiliário? A gente nunca tinha tido isso.